A internet não está preparada para esse tipo de coisa. Filhos, Together, Target Race, esse fundo você já viu, e é o seguinte, você venceu. O padre vai se apresentar hoje, velho, depois de toda a hashtag, hoje é o dia que você queria e vamos ver se vai ser em um capítulo... Deixa eu fazer uma pergunta. Fica à vontade. Mas o que tem a ver com dúvida de oficina, a minha apresentação? Então, padre, é que assim, começa que, na verdade, quando eu falo para você ir lá dar um tá, você nunca quer. E aí, acho que o não querer, isso causou algo maior do que você imagina, entendeu? Então, tá bom, eu vou me apresentar, mas não vou responder mais nada. É só isso que você vai fazer? Mas é que, você vê como que é a coisa, né? E eu acho que isso é legal, padre Leão, porque foi a pedido da galera e, no caso, você nunca fez questão disso. Então, fica bem claro que você não faz. Até então, você não faz, você não quer. Então, assim, mas eu falei para os caras, não, precisa fazer porque não for. Aí, eu falei, você vai me quebrar, porque a gente pediu, os caras fizeram, já era. Pô, 421 comentários. Se não apresentar, acabou. A gente vai embora, todo mundo aqui, já era. Infelizmente, chegou o seu momento, irmão. Aí, eu acho legal isso, padre Leão, porque você nunca fez questão. E tem muita gente que não fala absolutamente nada do que você fala e se apresenta pra caralho. Então, é um paradigma muito bom. Eu sei, esse é você. Mas, padre Leão, já que você vai ter que se apresentar, Primeiro, começa pelo seu lado, né, que ele é padre. É, um monte de gente vem aqui e pergunta, não sabe. É, então. Ricardo. Ricardo, maravilha. E, bom, Ricardo Padrelho. Padrelho, e essa aventura com moto, como que começou? É, desde criança e bem criança mesmo. Era oito, nove anos de idade. Um tio meu andava de moto. Anda até hoje, né? Tá com setenta e poucos anos e anda de moto. E anda ainda. Aí sim. E ele ia com a CGzinha dele, aquela tanquinho mosquito. Pode crer. Na minha casa e eu ficava doido, né? E eu pedia pra ele me levar, só que minha mãe, que era irmã dele, a minha avó, a mãe dele, falava nunca, né? Jamais. Não vai pôr um moleque na garupa, jamais. É. Então, ele fazia o quê? Ele falava pra mim, vai pra esquina. Eu ia pra esquina, ele me pegava e eu tinha que andar. Pode crer, pode crer. Entendeu? Aí, aí eu ficava louco, né? Mas eu não alcançava nem os pés nas pedaleiras direita. Mentira, porque você já deve ser alto, você já deve ser... Não, eu sempre fui grande, mas ele me colocava na frente, ele não me colocava na garupa, né? Ele me colocava montado no tanque. Pode crer. Então, eu ficava lá na frente e alto em cima do tanque e aí eu não conseguia alcançar os pés na pedaleira do piloto, né? Porque eu não tava atrás. Pode crer, pode crer. E se eu alcançasse, eu ia pôr em cima do pé dele, né? Porque ele estava com o pé na... Sim. E eu ia com as perninhas. E aí a brincadeira começou, Padreiro. Putz, eu me divertia demais, né? Eu falava, nossa, eu tenho que ter uma, eu tenho que ter uma, mas eu era moleque, né? Meu pai falava, o dia que você chegar com uma moto, né? A moto pode até ficar, você não. Caraca, ao contrário. Ao contrário, a moto... Você sai e a moto fica trancada aqui em casa. Putz, merda. Entendi. E aí, Padreiro, nisso você então queria pilotar a moto? Não era nem mecânica, nem nada. O negócio era... Então, eu queria pilotar, eu queria pegar uma moto e sair andando. Tá. Só que primeiro que eu não sabia, né? Era muito novo. E outra que eu não tinha a moto pra fazer isso, né? Quando eu fiz uns 11 anos, um moleque da rua ganhou uma mobilete. Só que a mobilete não funcionava. Eu falei, não, eu vou ter que fazer essa ratoeira funcionar, porque se eu fizer funcionar, eu vou dar uma volta pra testar. Putz, cadê? Né? E eu peguei, só que eu nunca tinha pego uma ferramenta na mão. E não sabia nem por onde começar, nem o que fazer. Eu olhava pra ela, era ferro vermelho, ferro preto, ferro cromado. Pra mim, era só pedaço de ferro. Eu não sabia... Aqui é motor, aqui é chassi, eu não sabia nada. Aí, meu cunhado tinha oficina de moto. E eu fui perguntar pra ele, falei, meu, tem uma mobilete aí que não funciona, né? O que eu faço? Aí ele falou, vê se tem gasolina e faísca na vela. E foi a minha primeira pegadinha. Ele falou, segura a vela aqui com força que nós vamos testar os tempos. Eu segurei, ele pedalou a mobiloide, meus cabelos, eu falei, putz, senti mó negócio estranho aqui, deu mó tranco na mão. Ele falou, então tem faísca. E aí? E aí? Aí eu sabia que naquele momento ele não precisava me preocupar com a faísca. Entendi que tava tudo certo. Tava lá. Aí vamos ver a gasolina. Então ele falou, ó, tira o carburadorzinho, vê se tá descendo gasolina. Só que ele falava e não fazia, né? Ele só falava e me deixava lá e ia fazer outra coisa. E eu ficava lá, de orelhada. Só que eu fui, fui, fui. E assim, né? Eu tô falando isso, eu tô com quase 50 anos. Quando eu tinha 11, não tinha celular, não tinha internet, ninguém tinha computador em casa. Não tinha nada, já não tinha internet. Então, se eu quisesse alguma informação, eu tinha que ir nas oficinas. Não tinha livro de mecânica, só tinha inglês. Em português não tinha. Pode crer. Então eu tinha que ir nas oficinas perguntar. E via um moleque, né? Eu vivia tudo sujo, de graxa. Parecia um maloqueiro, né? Eu falava, sai daqui esse moleque. Mulan Bento, né? Essa, essa é a estopa. Parece um saco de estopa sujo. É, é. E eu ia insistindo, insistindo, até que um falava, ah, vê isso aqui. Ah, faz aquilo ali. E eu ia fazendo e só sei que um dia a mobilote funcionou. E aí você deu aquela volta. Aí, né? Eu saí, eu falei, putz, né? Vou me divertir. Saí com a mobilóide, né? Empurrando. Pegou aquela ratoeira. Né? Acelerava. E aí? Acho que não descia a gasolina o suficiente. Tava tudo entupido a torneirinha de combustível. Então ela andava alguns metros, parava. Andava alguns metros, parava. Só que aquilo, pra mim, era pura diversão. Aqueles metros que eu andava... Pode crer. Já era o suficiente. É isso. Era só aquilo que eu queria. Eu podia ficar empurrando e andando 10 metros, empurrando o dia inteiro. Pra mim, tava ótimo. Caraca, compadreiro. Que loucura. E depois eu fui correndo atrás, né? O meu cunhado começou a deixar eu frequentar a oficina dele. Porque isso eu fazia no quintal da minha casa. Eu levava, passava a mobilete pela sala, pela cozinha e saia no quintal. Com 11 anos. É. E aí eu mexia, 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 mexia. E depois passava pela cozinha, pela sala. Ia pra rua. Ia testar. Aí eu comecei a gostar de mexer. Não só de andar. Eu achei interessante. Eu falei, puxa, faz isso, acontece isso. Faz aquilo, acontece esse outro. Pô, legal. E comecei a me interessar. Só que naquela época era bem difícil a gente conseguir informação. E os mecânicos experientes, eles não tinham paciência. E nem tempo, né? Hoje eu sei. Eu não tenho tempo pra nada. Se algum dos meus mecânicos, às vezes, me perguntam alguma coisa, eu falo, meu, espera que daqui a pouco eu consigo te ajudar. Agora não. Pode crer. Porque você tem as suas tarefas do dia a dia e não dá tempo de você parar pra explicar como funciona alguma coisa. Então era mesmo. É isso que a gente só consegue gravar depois das seis da tarde, né? É. Às vezes até... Sim, mano. Era igual acontecia comigo na época. Eu ia na oficina dos outros e eles falavam, putz, não enche o saco, meu. Você tá pentelhando aqui, agora não dá. E tinha umas que, ô, sai daqui, moleque. Não enche o saco. Não deixava nem eu entrar. Pode crer, pode crer. Só que eu insistia. E aí começou. Aí a gente foi fazendo lá, né, 12 anos, 13 anos. E a gente começou a ter uma turma maior com mobiletes lá. Pode crer. Eu não tinha. Só que aí eu fazia o quê? Eu arrumava de todo mundo pra testar a mobilete de todo mundo. Pode crer. E me divertia, sim. Pode crer. Aí, com 15 anos, foi meu primeiro emprego registrado. Porque com 12 eu já ia à profissão do meu cunhado. Uhum. E com 15 eu entrei com registro. Aí eu fiquei um ano inteiro trabalhando sem gastar um real. Só pra juntar dinheiro pra ter minha mobilete. Aí com 16 eu comprei. Caraca, rapaz. Mas essa... E era uma outra oficina esse trabalho registrado? Com 15? É. É. Depois eu saí. Aí um tio meu arrumou emprego pra mim no Bradesco. Aí eu trabalhei um tempinho no Bradesco, mas... Mexer com papel não dava certo. Pode crer. Falei, não, isso daqui não dá. É. Aí saí e voltei pra oficina. Aí fui trabalhar numa oficina que era uma empresa de motoboys no bairro do Tatuapé. Tá. Eles tinham umas 30 e poucas CGs. Que era da empresa, né? Todas as motos eram da empresa. E os motoboys eram contratados pra pilotar a moto da empresa. E eu tinha que prestar manutenção em todas essas 30 e poucas motos da empresa. E aí eu comecei a ter um pouco mais de... Como que eu posso dizer? Expertise. Um pouco mais de malícia na hora de escutar um barulho e falar, putz, ou é isso ou é aquilo. Pode crer. Você tinha uma referência. Aí eu já tinha algumas referências das mobiletezinhas, né? E eu ia muito atrás, eu ficava em oficinas. Geralmente quando eu ia pedir pra me ensinarem, falava, olha e não abre a boca. Então, e se você abrisse a boca, te ponha um pra fora. Então eu ficava lá de bracinho cruzado. Tinha um louco ali com o olho desse tamanho olhando. Louco pra fazer uma pergunta. Não podia. E não podia, porque se eu perguntasse, ou mandava eu calar a boca ou me ponha um pra fora. Então eu ficava olhando e depois o que eu via, eu tentava pôr na prática. E fazia muita besteira, né? Porque não tem experiência, né? Mas depois eu fui, 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 fui. Aí fui fazer o curso de mecânica. Alexandre, meu primeiro professor. Caraca, aí Alexandre, olha o que você fez, irmão. Você é louco, você criou o padre. Sérgio Alexandre Ribarique. Aí sim, hein? Ele foi o meu professor, junto com o Renato, o Maurício. Porque o Alexandre era o da teoria, ele é engenheiro. E o Renato e o Maurício eram os da parte prática, mão na massa. E fiz o curso com eles. Aí eu fiz todos os cursos, que tinha curso parte 1, que era até 125 cilindradas. Parte 2, até 400 cilindradas. Depois parte 3, acima de 400 cilindradas, que era as Galo, na época, né? O Arim 3. E depois tinha o curso de parte elétrica e o de preparação. Quando eu terminei todos, eles me chamaram pra dar aula. Você tá brincando. Aí eles falaram assim, pô, meu, você teve uma performance muito boa aqui no curso. E suas notas foram bem legais. Vem dar aula aqui. Aí eu fiquei um mês lá. Fizeram a mesma coisa. O Alexandre, senta aí e vê como eu dou aula. Não abre a boca. Aí eu ficava lá, vendo ele dar aula, né? E quando terminava, aí ele fazia isso aqui, ó. Vem cá. E aí? Você consegue fazer o que eu fiz? Eu disse, não sei, nunca fiz isso. Então vai. Eu sou o aluno. Aí ele sentava ali na cadeira dos alunos. Falava, vai, fica em pé lá na lousa e dá aula pra mim. Aí eu me tremi inteiro, né? Gaguejava. Ele falava, pode parar. Você não tá pronto. Senta ali. Vai entrar a próxima turma. Fica só escutando. Senta aí. E foi um mês. Assim. Aí, quando passou esse mês, todo fim de aula ele me chamava. Tinha esse bate-papo. Ele falou, eu vou ter que sair. A próxima turma é sua. Tchau. Eu falei, não. Mas eu nunca fiz isso. Eu falei, então, é agora. É agora, é hora. Tchau. E chegou a turma. E os caras entrando lá não sabiam nem o que fazer. Não estão me apresentando aqui agora? Sim, sim. Eu falei, meu, e agora? Fala o meu nome. Fala o que eu sou professor, que eu não sou. Que eu só tô aqui provisório. Ele não sabia. Falei, o que eu vou fazer? Aí, eu falei, bom, eu sei onde a turma parou, né? Que eu já tinha assistido a aula anterior deles, junto com o Alexandre, que era o professor. Eu falei, ah, eu vou rever a matéria que a gente já viu na aula passada. Perguntar se eles têm dúvida, porque eu não sei o que eu vou fazer daqui pra frente, né? Sim, sim, sim. Tinha uma postila pra se seguir, mas eu tava muito nervoso, muito perdido na hora. Eu não sabia o que fazer. E comecei a perguntar pro pessoal quais eram as dúvidas, tal, tal, tal. E eu sempre fui assim, Durva. Quando eu tinha dúvida, eu precisava gerar um exemplo pra mim mesmo, com uma coisa do meu dia a dia, pra eu me recordar depois na hora de aplicar na manutenção da moto. E eu falei, meu, quer saber? Eu vou passar esses exemplos que eu crio pra mim, pros caras. E comecei. Eu deliro, sabe? Vários exemplos de, ah, por fogo na fogueira, a caixa d'água, o condensador, blá, blá, blá. E os caras, caramba, meu, mas você falando desse jeito ficou fácil. A gente não tava entendendo. Agora sim! Aí eu falei, ufa! Eu falei, tá indo, então. Aí eu só sei que eu fiquei falando, igual aqui, quando a gente grava, a gente não vê o tempo passar, né? Nada. Vai respondendo, vai falando, quando vai ver, acabou. Falei, putz, acabou, né? Tô livre. Ufa! Passou. E eu falei, vixi, só que eu acho que eu fiz a coisa certa, né? Falei, vão reclamar lá pro Alexandre, né? Chegou na outra aula, eu cheguei todo receoso, né? Falei, nossa, vão reclamar pra ele, vão... Porque eu não dei nada novo, só falei o que ele já tinha falado, dando exemplos bestas, né? Que eu criei pra mim próprio. Aí chegou, o Alexandre tava lá, ele já falou, não vou nem subir, viu? A turma é sua. Daquele dia lá, da aula passada pra frente, é sua. Falei, não, 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 não. E outra, eu não sei como você deu a aula, porque eu não fiquei pra ver. Mas continua do jeito que você fez a aula passada, porque todo mundo veio aqui elogiar. Aí eu falei, pô, que bom, né? Eu falei, mas Alexandre, eu só falei coisa besta que eu crio pra mim mesmo, né? Os exemplos que eu crio. Ele falou, ótimo, porque as suas dúvidas, né? E você criou esses exemplos pra sanar as suas dúvidas? Isso está funcionando com eles também. Então continua. Tá ótimo, continua sim. Será que o professor Durval passou por lá? Porque ele falou que a dúvida é colega, seria a dúvida do próximo, então pode ser que ele tava nesse curso aí também, que ele me ferrou um pouco, né? Eu comecei a dar aula teórica, depois a dar aula prática, né? Que a gente pegava o motor mesmo, né? Abria, estudava peça por peça, né? Depois remontava, media, né? E aí dei aula de elétrica, né? No curso de especialização em elétrica. E fiquei alguns anos lá, dando aula. E enquanto eu tava lá, eu trabalhei na Honda, que não existe mais a Sabrico Honda, que era no metrô Barra Funda. Fiquei lá. O meu teste lá... Peraí que eu vou lembrar o nome do gerente. Carlos? Carlos. 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 Lembro até o sobrenome, mas não vou falar. Mas... É, vai que... E ele falou assim... Não, né? Eu sempre fui cabeludinho e tal. Ah, você é bom playboy, né? Você sabe mexer em motor? Vai, vai, vai. Não faz pra perder tempo. Seu Carlos, eu sei. E como eu já dava aula, eu abri e fechava o motor de uma CG duas vezes por noite. Então, você podia pegar o motor da CG inteiro, até câmbio, desmontar as arruelas do câmbio, pôr numa caixa, sacudir e me dá. Você fazia com louva de boxe no escuro de costas. Eu montava. E aí, esse gerente Carlos falou assim... Ah, você se garante, então? É você mesmo, então? Eu falei... Não, não estou querendo ser pretencioso de falar, eu me garanto. Mas eu sei. Eu sei fazer manutenção em moto. E eu dou aula de motores Honda. E vocês aqui são uma concessionária Honda. Então, os motores que vocês mexem, eu estou bastante acostumado. Bom, então, já que você se garante, amanhã às oito eu quero você aqui. Eu falei... Então, já posso trazer os documentos? Não, você vai fazer um teste. Ele pegou o motor de uma Turuna 125, né? Estava tudo numa caixa já aberta, que outro mecânico tinha desmontado. Ele chamou outro mecânico e falou... Viu? Quando ele terminar, ele que vai montar aqui o motor que você desmontou. Quando ele terminar, você me chama. Aí, peguei. Lavei. Todas as peças. Fiz uma lista, né? Que precisava de um joguinho de juntas, né? Aí, eu vi que o platinadinho estava ruim. Precisava trocar um platinadinho. Já fiz uma listinha do que eu precisava. Eu falei... Ô, seu Carlos, eu preciso disso aqui pra... Fechar o motor. Ele foi no departamento de peças. Voltou. Falou... Pó. Aí, eu peguei. Rapidinho, fechei. Falei, ó. Tá pronto. Ele falou, não. Você vai pôr na moto e fazer funcionar. Aí, tá bom. Fui lá. Coloquei na moto. Fiz funcionar. Naquele tempo... Tinha que colocar o platinadinho no ponto, né? A gente pegava um... Um pisca, velho. Um pisca de moto. E usava pra pôr o platinado no ponto, né? Aí, fui lá pros mecânicos. Falei, não sei se tem um pisca velho aí só pra... Pôr o platinado no ponto. Tem. Pega ali na gaveta. Pôr lá. Pum. Pôr o platinadinho no ponto, tudo. Coloquei o tanque. Dei umas pedaladas. A motinha o pegou. Eu acelerei. A gente tirava, né? A tampinha lá de cima do cabeçote pra ver se o óleo tava subindo. Tava vindo o óleo. Falei, luxo, né? Tá pronto. Aí, ele veio. Andou na moto. Ele falou, quem te ajudou a montar? Eu falei, ninguém. Quem de vocês aqui ajudou ele? Não, ninguém ajudou. Você montou sozinho? Falei, é. Rápido, hein? Eu falei, é. Eu falei pro senhor que eu conhecia bem de motor, né? Eu faço isso todo dia. Aí, ele falou, beleza, volta amanhã. Então, agora eu posso trazer os documentos. Outro teste. Aí, voltei no dia seguinte. Ele me deu um motor de CG. Aqueles quatro pra baixo, as marchinhas, quatro marchas. Falei, é. Aí, ele falou, faz igual nesse. Monta, põe na moto, faz funcionar. Quando nós montavam o problema, ele foi fazendo o que você fazia, né? Tinha botar um alado aqui pra resolver. Fiz a mesma coisa. Grande Carlos, hein? Funcionou, ele andou na moto. Muito bom. Tá bom, hein? Isso aqui tava quatro meses parado. Obrigado. Então, agora você vai lá falar com o gerente geral da concessionária. Pergunta se tem uma vaga. Foda-se. É. E se ele falar que tem, aí você marca pra falar com a psicóloga, né? E depois você começa. Se tiver vaga, tá? Pra mecânica. Safadão, né? Caramba, né? Fui lá falar com o gerente, o gerente geral, acho que era Roberto o nome dele. Aí, ele falou, não, a gente tá com uma vaga em aberto de mecânica. O Carlos já deu o quê? Vai ser mandado embora, você vem aí. Aí, eu falei, é. Ele falou pra ele, vim falar com o senhor. É. Não, beleza. Fala com aquela moça ali, ó. Que ela é a psicóloga. Ela vai bater um papo com você, se ela achar que tá tudo ok, aí você fala com aquela outra menina, que ela já te dá a relação de documentos pra você trazer. Fui lá, bati um papo com a psicóloga, aí fui no dia seguinte, e aí eu comecei a trabalhar lá, e eles viram que eu era bem rápido em fazer motor. Aí tinha o grupo que se chamava Transvalor, tem até hoje uns carros, carros forte. Acho que é amarelo, com globo. Acho que é Transvalor. Acho que é Transvalor que chama. Bom, se não for, era um negócio de carro forte e com 80 e pouca CG. Tinha mais de 80 CGs no grupo. E eles não podiam ficar com a moto parada. Todas tinham que circular todos os dias. Tinha que ficar o mínimo possível na oficina. Então eles tinham um contrato, né, que pagava uma mensalidade pra fabrico. A moto chegava de manhã, tinha que sair à tarde, ou no máximo no dia seguinte. Então o pessoal desmirilhava as motos, andava sem óleo, e travava o motor. O cara chegava de manhã, com o motor travado, à tarde ele saía, rodando com a moto. Então eu ia no setor de peças, né. Ó, preciso de um virabrequim, biela, cilindro, pistão, cabeçote. Pegava tudo novo, montava, todas aquelas peças velhas, iam pra retífica, trocava biela, pistão e anéis novos, retificava cilindro, válvulas novas, retentores de válvulas, tudo. E deixava lá de backup, pra próxima. Então chegava a outra no dia seguinte com o motor travado, o motor era só comigo. Ricardo, transvalor, motor travado. Eu daqui, começava a desmontar, às vezes tava quente ainda. E resgatavam ele por perto ali da barra funda. Tava quente ainda, eu já começava a desmontar, já relacionava, ia no estoque, no setor de peças. Falava, ó, preciso disso. Já montava, e no fim da tarde o cara já ia embora com o motor. E você ficou quanto tempo nesse... Eu acho que foram três anos e meio. Porra, e aí depois? Na Honda. Depois, eu voltei a trabalhar com o meu cunhado, era uma oficina de bairro, também na barra funda. Se chamava BF Motors. Logo depois que eu comecei a trabalhar com eles, eu fiquei meses trabalhando com eles, A moto e companhia, que existe até hoje, lá na esquina da Brasleme com a Marambaia, tava precisando de um mecânico e chamaram o meu cunhado pra ir trabalhar lá. Caraca, e aí você ficou no lugar dele? E ele falou, não, eu tenho minha oficina, eu não posso abandonar minha oficina pra servir a vocês. Mas tenho o meu cunhado. Que é você? Que pode ir. Caraca. E aí me colocaram lá. E lá eu fiquei sete anos e meio. Puta merda, meu! Lá eu fiquei sete anos e meio. De mecânico. Quando eu comecei lá, não era Suzuki. Eu não lembro em que ano que eles viraram Suzuki. Mas foi antes dos anos 2000. Foi lá que você montou as motos de noite, chegar de madrugada pra entregar as motos? Não tem nada a ver. Sim, sim. O Ronaldinho, que é o dono lá da motocompanhia, ele importava, né? Tinha uma empresa que importava as motos. Essas coisas, não é que eu ensaiei antes, tá? Porque às vezes quando a gente bate uns papos, que a gente vai lembrando das coisas da vida, e aí ele vai me falando. Então eu lembro tudo que... É, chegava a carreta depois da meia-noite, às vezes. E a gente tinha que descarregar a carreta, e já tinha a moto vendida pra entregar no dia seguinte. E já ficava lá, as motos naquela época eram carburadas. E elas não funcionavam com a nossa gasolina. Tinha que tirar o carburador, arrombar a gicle, dar um pouco mais de nível de boia, levantar a agulha de pistonete. Tinha lá os truquezinhos pra ela funcionar bem. O remap da época. O próprio remap, é isso. Foi, é. Só que na época era tudo broquinha, liminha, largador. E tinha que fazer as motos pra entregar no dia seguinte. Depois de uns três anos que eu estava lá, aí ele virou concessionária Suzuki. Acho que foi em 1997. Caraca, rapaz. Aí ele virou concessionária Suzuki. Eu acho. Mas ele acho que vai assistir. Ele corrige nos comentários aí. Boa, boa. Não, boa, boa, boa. Aí eu saí de lá e aí eu vim trabalhar aqui na Zona Sul, na Rua Fiandeiras. Tinha a Twin Bikes. Era uma oficina especializada em Harley. Aí eu fiquei acho que quatro meses, cinco meses trabalhando com eles. E uma outra concessionária Suzuki me convidou. E também não existe mais. A Vitória Motos. O dono da Vitória Motos me chamou pra uma entrevista. E falou... Pô, um amigo meu falou de você e falou que você trabalhou mais de sete anos lá na motocompania. Falei, sim, trabalhei. Você tem os cursos na Suzuki? Eu falei, sim. Fiz todos os cursos na Suzuki. Então, eu tô precisando. Tá? Legal, né? Mas eu já tô empregado. Eu tô trabalhando. Aí ele falou, não, mas eu preciso de alguém que já seja especialista em Suzuki. E eu soube que você é um bom técnico em Suzuki. Então, eu quero você aqui. Aí eu falei, pô, tô por cima, né? Se ele tá querendo, ele vai ter que pagar. E pedir meu salário. E ele falou, nem a pau. Falou, pago no máximo a metade do que você tá pedindo. Eu falei, então você não tá procurando especialista, né? Você tá procurando só mais um mecânico. É. Ele falou, não. Prova pra mim que você é o especialista. Outro cara, você é... Prova. E aí eu pago o que você pediu. Você tem seis meses pra me provar. Daqui seis meses, se você der o número que eu vou te pedir, aí eu pago o que você quer. E aí, padre? Não, no segundo mês que eu tava lá, eu já dei o número que ele queria. E aí, e aí, e aí, e aí? Aí, no terceiro mês, ele já me pagou o que eu tinha pedido. Entendi, entendi. Por isso que você falou que cada lugar que você for, não durou três meses pra você virar o... O chefe da oficina. O chefe da oficina. É. Na Sabrico foi assim. Foi assim. Porque eu chegava, né? O pessoal, putz, é motor? Não. Tem que deixar hoje de manhã e pegar amanhã no fim da tarde. E eu falava, dá aqui. Eu pegava de manhã e no fim da tarde tava pronto. E se tinha que fazer uma revisãozinha na moto, né? Já fazer uma limpezinha de carburador, filtro de ar, né? O freinho, trocar uma relação, já ia no pacote. Eu já trocava tudo e já deixava a moto pronta. Caraca, você sempre foi diferenciado, né, meu? E o pessoal, não é que eu gosto muito, né? Não faço por obrigação. É prazer, sabe? Na hora que você tá mexendo na moto, você fala, putz, tenho que deixar a minha assinatura aqui nessa moto. Putz, né? Deixar ela no jeito mesmo. Então eu fazia com aquele carinho, com aquele amor mesmo, sabe? Hoje eu parei de fazer isso que eu achei que eu tava ficando louco, né? Depois de mais velho. Mas eu beijava as motos, eu abraçava, eu conversava com elas. Eu faço isso, gente. Eu faço isso até hoje. Aí quando eu passei dos 40 anos, eu falei, acho que é melhor parar aqui. Tá, 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 tá muito, tá muito, tá muito, porque não é, não é sua, né? É tipo, mas elas entendem. Tá muito legal isso, eu vou achar que eu tô... Mas elas entendem, elas entendem, elas gostam. Mas eu gostava muito, né? Mas eu, padre, aliás, você fez a Suzuki e tal. Pô, até aí você tinha, você fez os cursos da Honda, fez os cursos do lugar, fez os cursos da Suzuki. E aí, e aí? Aí... Você foi pra Triple também, não foi? Não era Triple, não era? Não era, Grupo Iso. Grupo Iso. Grupo Iso. Foi, é, foi logo saindo da Suzuki Vitória, que era na Avenida Morumbi, aí o Afonso era o dono da Vitória Motos, que era a concessionária Suzuki no Morumbi. Ele passou a ser gerente da concessionária Triumph na Avenida Europa, que pertencia ao Grupo Iso. Sim. Então, ele falou, Ricardo, tô precisando de alguém aqui na oficina. Mas tem o teste. Aí, eu já tinha passado com ele no teste. Ah, então tá bom. Ele já tinha botado o ferro no meu trabalho. Aí, ele falou, pô, tô precisando que você venha pra cá, né, pra me ajudar com a parte de pós-venda. E, meu, aqui tá coisa de louco. Não tem peça, ninguém sabe o que fazer de estoque. Foi nessa época que você começou a se especializar e fazer curso lá fora, padre? Foi um pouco depois, porque foi assim, ó. Eu comecei lá como mecânico. Tá. Então, você tinha mecânico A, B e C. Tá. O C era um ajudante, um iniciante. O B era um mecânico incompleto, né, e o A era um mecânico completo, já que fazia tudo, suspensão, freio, motor, parque elétrica. Então, eu entrei como B, dois meses depois eu passei pra A, mais uns três meses depois eu virei chefe de oficina, mais uns seis meses pra frente eu virei gerente de pós-venda da concessionária, e mais uns seis meses pra frente gerente de pós-venda do grupo, de todas as marcas. Aí tinha um gerente geral, que era o Marcelo, e depois tinham quatro subgerentes, vai, eu era um, tinha o Roy, o Paulo, o Alexandre... Pera que eu tô esquecendo de um. O Roy, o Paulo... Ah, não, tá certo. Nós éramos em cinco com o Marcelo. Eu, Roy, Paulo, Alexandre e Marcelo. Marcelo era o gerente geral de todos. E nós éramos os subgerentes de pós-venda do grupo. E foi nessa fase que eu comecei a viajar, né, pelo grupo. O grupo mandava a gente pra Ducati, lá em Bolonha, na Itália. Que aí foi aquela do que assistou, né? É, eu tô ligado, eu tô ligado. Depois mandou a gente pra Triumph, lá em Hinckley, na Inglaterra. Fomos pra Harley. Polaris, Polaris é quadriciclo. Você contou daquela fita do Canadá, que a folha, não sei o quê, mas eles... É, eles colocavam, não sei se coloco até hoje, até preciso dar uma olhada. Tinha uma folhinha que tem na bandeira do Canadá, né, no quadriciclo da Polaris. Só que a Polaris é americana. Quando eu cheguei lá, lá, meu, é muita neve. Eu falei, ah, aqui acho que a gente já tá no Canadá. Não, nós estávamos a dez milhas da fronteira do Canadá, mas ainda dentro dos Estados Unidos. Só que por ser uma cidade que fica nove meses do ano embaixo da neve, não tem muito americano morando lá. Então, 80% dos trabalhadores da linha de montagem eram canadenses. Em homenagem aos trabalhadores canadenses, eles colocavam a folhinha da bandeira canadense bem no bico, assim, da Polaris, na caninagem frontal dos quadriciclos, né, em homenagem aos canadenses, que vinham para os Estados Unidos trabalhar numa empresa americana. Caraca! E aí foi muito legal lá a experiência, e eu tava louco pra andar de snowmobile, né, mas que eles fabricam também, né, mas não deixaram porque o frio tava um absurdo lá. E eles falaram, tem esse tal de fator vento, né, que aí o snowmobile chega a 50, 60 por hora, e o fator vento lá, vai citar menos 20, dá a sensação de menos 30. Tô chutando, tá? Eles falaram na época lá, e falaram, não, vocês vão desmaiar, né, pilotando. E aí vocês vão bater, vão achar, poxa, morreu porque bateu. Não, não, você desmaiou de frio, e aí você continuou lá com o dedo no acelerador e bateu, né, mas você já ia morrer de hipotermia pilotando. E não deixaram a gente andar. E, pô, aquilo lá é muito louco, é turbo aquele negócio lá. Tem até turbina, mas não deixaram andar. Eu só fiquei acelerando eles parados. Qual que era a das fábricas que tinha estereotas, não tinha os caripurram na mão? A Ducati era muito, a Triumph, tô falando isso, a última vez que eu viajei foi em 2008. Tá. Não sei como está hoje, porque a Ducati, quando eu fui, era uma empresa 100% italiana. Hoje tem a Audi, que é alemã. Sim, não, deve ter burlado certamente. Então pode ser que a Audi já foi lá e falou, ô, para, não é aí, vamos fazer assim, assado. Não é por aqui, não. Mas não sei. Mas a Triumph, ela tinha sido considerada a fábrica de moto mais moderna do mundo. Mais do que as japonesas. Era tudo muito prático. O que manda na Triumph é o motor. Então tem uma linha de montagem de motores. Então tem uma linha que só monta motor de Bonneville, tem uma linha que só monta motor de Tiger, uma linha que só monta motor de Rocket, só que eles vão soltando o motor assim, ó, para a linha de montagem. Não é hoje só vamos montar Bonneville, hoje só vamos montar Rocket, vai soltando os motores. O computador vai lendo que motor está passando na esteira, já aciona o estoque, que é todo robotizado, não tem ninguém lá dentro. Ele já separa as peças, abastece a linha de pré-montagem. Robotizado em 2008. É. Por isso que ela era considerada a fábrica mais moderna do mundo. E abastecia a linha de pré-montagem, porque o farol não vem montadinho, né? Bloco óptico, carcaça, aro. Então a linha de pré-montagem monta, deixa o farol montadinho. O painel, né, vem sem as carcaças, eles montam. Vão deixando os kitzinhos no esquema. E depois a linha de montagem, aí vem o chassi por cima, pelo telhado. Lá em cima, longe. Quando ele desce aqui, o motor está vindo. O chassi já vem e aterriza no motor, assim. Aí os técnicos que estão aqui embaixo, só dão uma mexidinha assim no chassi, encaixa, passa os eixos e aperta, já está o chassi com o motor. Você sabe que eu, desculpa te cortar, eu fui na Honda lá em Manaus, né? Já está assim. Vem o banco por aqui, o chassi vem daqui, não sei o que, vem cá. Tem uma mina aqui já, não sei o que, tem um cara e tal. Já vai virando tudo. É, tudo para otimizar, né? Saindo um negócio muito rápido. Eu esqueci agora. Porque só havia Honda em Manaus, né? Não sei as outras como é que estão, mas é... Mas, bom, enfim... Mas acho que era em menos de duas horas, acho. É. Montava motor e moto. Completo. Em menos de duas horas. Impressionante. É. E nós estamos falando isso há 14 anos atrás, né? É, 2008 foi a última vez que eu fui. Não, deve estar absurdo. Eu estou falando, ah, eu fui em 2020. Não, mas que louco. E aí, na Ducati, na época? E na Ducati, não sei se também hoje eles ainda, né, utilizam. A Artebe era a fábrica das carenagens. Pode que é. Então, ficavam umas carretas da Artebe, porque as carenagens não eram montadas lá dentro da Ducati, e sim na Artebe, que era lá próximo. Então, elas saíam da linha de montagem, da esteira, iam para o chão, e aí o pessoal pegava e saía correndo com a moto, até a carreta lá fora. Aí ficava aquele monte de italiano, assim, que os italianos são tudo pequenininho, né? Magrinho. Tudo correndo, assim, levando as motos para a carreta, para ir para a Artebe, montar as carenagens e voltar. E aí eu falei, nossa, né, que negócio. Na Triumph, ninguém empurra a moto, ninguém... Pode crer. É tudo robotizado, tudo automático, automatizado. E na Ducati, você via muita coisa braçal. Braçal. E eu fui falar isso, levei uma bronca, nossa, porque italiano é... Ou você é italiano ou você não presta. Ah, mas eu sou vizinho aqui, né, sou alemão, sou francês. Não, então você não presta. Né, porque italiano é ele e acabou. Pode crer. Pode crer. E na hora que eu fui falar dos ingleses, né, falei, nossa, mas eu fui na Triumph há pouco tempo e, poxa, né, eles tinham processos, assim, por isso que não presta. Aqui é puro sangue italiano. Ah, pato a mana, caralho. Aqui, você vê as motos, né, as MV Agusta, pato a mana. É, pato a mana, pô, lógico. Aqui tem suor, tem sangue, a pessoa se machuca, sangra, pinga suor na moto. Isso é paixão. Aqui tem emoção junto. É, mas tem um pouco, tem um pouco. Não é só fabricar moto. Caralho, que legal. Aqui tem paixão. E eu falei, não, mas era, né, porque a Triumph é três vezes menor do que a fábrica de vocês em tamanho e produz o dobro do que vocês, né? Nossa. E eu tava querendo, assim, vai, eu não tava com essa malícia, mas depois eu falei, pô, eu tô chamando os caras de burro, né? Caralho. Falando, os caras são menores que vocês e fabricam o dobro. Vocês são burros? E o cara ficou muito bravo comigo, né? E falou que tinha que ter suor, tinha que ter sangue, porque isso era um puro sangue cariano. Só não falou mais porque você tinha dois vantes de altura, né? E meu sobrenome é Nardi, né? Porque um dos fundadores da Ducati tinha o Nardi no sobrenome também. Ah, então pronto. Então os caras aceitaram. Os caras, ô, é o Nardi, né? Caraco. Porra, vai da hora, Padrelho. E aí, meu, nisso, bom, aí daqui a pouco a gente tá chegando na Target, né? Tem as carreiras também que você participou ali e tal. No Grupo ISO, depois, a gente ia pra Manaus, dar curso. Nós éramos treinados nas montadoras e nós tínhamos que repassar tudo que aprendíamos nas montadoras pros montadores em Manaus. Você tem uma ideia de quantos cursos você tem, Padre? Você já perdeu as contas? Ah, é bastante. Eu não perdi a conta. É bastante. Mas dá pra encher a parede boneco, né? É. E hoje ainda, né? Eu faço até hoje bastante curso online. Hoje é fácil, né? Você faz lá na cama, deitado na cama, você faz o curso. Sim. Então, eu fiz agora, mês passado aí, curso online de injeção eletrônica, reprogramável, né? É. Então, você vai lá, entra no site dos caras, paga lá uma quantia e assiste o curso online. E assim, não dá pra parar, né? Você achou que me flagrou com a ZX10 do Cris lá, do modelo novo, com o manual do proprietário. Foi. Você falou, olha aí o Padre. Foi, eu mostrei. Lendo o manual. Aham. E precisa, por quê? Os painéis de hoje, acho que são mais evoluídos do que o computador que levou o foguete pra lua. Não, não, tem muita coisa. Não, não dá trabalho, olha. Mesmo quando você vai apresentar moto, review, teste, você perde metade do vídeo só no painel. Todas as funções que tem. Então, você precisa aprender, né? Cada moto que lança, você precisa aprender sobre aquela moto, sobre aquele modelo. Aprender, né? Tudo que ela tem de recurso pra oferecer pro piloto. E você tem que saber fazer tudo pra quando eles vierem com dúvida, você tirar a dúvida e não ser mais um. Putz, e agora? E mesmo assim acontece, tá? Sim. Às vezes lanço uma moto e eu não tenho tempo. Eu falo, não. Tenho ainda uns 20 dias que a moto nem tá no mercado ainda. Chega o cliente, você viu lá o recurso que ela tem? Eu falo, não, mas não tá à venda ainda. Não, mas eu já li. Porque na Europa ela já tá circulando, eu já li, funciona assim. Aí os caras vêm e me dão aula. Pô, legal. Isso é bom, né? Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Ô Padre Elio, bom, aí tem a parte dos campeonatos, eu falei do que se estou, né? Tem a cara que você falou que tem que ver uns britânicos correndo, que bate caralho pra caralho, que é alucinante. As corridas, é, é uma fase importante na minha vida, porque foi assim. Eu trabalhava no grupo ISO em 2008 e quando chegou no fim de 2008, eu acho que a gente foi fazer a penúltima e a última etapa de 2008 do Superbike, né? Que é o campeonato que você corre até hoje. Então, nós pegamos o baratinha, nós, quando eu falo, era eu e o cabelo. Pô, essa história do cabelo, acho que dá pra fazer até mais... Vai, pô. Porque foi assim, ó, o cabelo, que era meu sócio aqui, ele foi aluno meu lá no curso onde eu dava aula, né? Como que ele foi atrás de mim? Eu estava em Interlagos trabalhando pela equipe Sabri com o Honda. O nosso piloto chegou em segundo ou terceiro. Só que ele chegando em segundo ou terceiro, ele já seria campeão. Eu não lembro direito agora, porque nos anos 90 é isso. Correna, sim, sim. E aí se pagava, você dava um cheque pra abrir o motor do seu concorrente. Se era aprovado que estava fora do regulamento, eu tinha que dar um cheque do mesmo valor que o cara pagou pra abrir, eu tinha que devolver o cheque dele e aí a nossa equipe dá um cheque pra ele daquele mesmo valor e ainda pagar o vistoriador técnico do evento. E aí pagaram. Eu falei, não, eles só ganharam porque eles estão fora do regulamento, senão eles não tinham ganhado. E eu tive que tirar o cabeçote e o cilindro. Era uma CBR 450 SR. Não, você tem que tirar o cabeçote e o cilindro pra gente medir. E eu tô lá tirando, naquela época, os portões dos box de Interlagos pareciam porta de aço de açougue. E ficavam uns buracos ovais assim na porta. Então você entrava com a moto, eles baixavam as portas e tava lá o cabelo grudado na porta do box. E aí quando abriu, eles vieram falar comigo. Pô, o que a gente faz, né, meu, pra fazer isso daí que você tá fazendo? Eu falei, ah, vai fazer o curso de mecânica, né? Vai lá no curso de mecânica, deu o endereço e eles foram. E foram excelentes alunos, hein? Bom, é só olhar o que eles são hoje e você já... Sem dúvida, sem dúvida. É verdade, é verdade. E aí, beleza. Aí o cabelo começou a ter bastante contato comigo, porque ele sempre sonhou em ter oficina dele. Então ele montou uma oficina na casa dele. Ele de vez em quando me chamava. Pô, vai lá, vai lá ver. Pô, tô fazendo tal moto. Pô, vai lá, não sei o quê. Quando a gente ia pra pista, ele ia lá assistir. E aí, beleza. Aí a gente se encontrou em 2008 no Grupo ISO. Ele também foi funcionário do Grupo ISO. A gente trabalhando lá, o Baratinha, que é um piloto que acho que você conhece. Não sei se todo mundo vai conhecer, porque é das antigas, né? O Baratinha falou assim, pô, eu tô com uma CBR 1000 e eu queria correr. Vocês me ajudam a montar ela pra fazer umas etapas aí? A gente falou, pô, claro, né? Aí ele levou a moto lá na oficina do cabelo. E o cabelo falou, pô, me ajuda, vamos fazer juntos essa daí. E nós montamos a CBR do Baratinha. Aí nós fomos pra uma etapa em Curitiba. Aí o Baratinha chegou em segundo ou terceiro. Ele tava, acho que é dois a três anos sem correr. Caralho. Sem montar numa moto. Chegou lá, já chegou em segundo ou terceiro em Curitiba. E depois a gente veio aqui pra São Paulo correr na etapa aqui. E aí eu acho que ele caiu aqui na etapa de São Paulo. O grupo Iso recebeu uma denúncia anônima. Ou não. Ou foi só um grupo pra... E falou que eu estava fazendo concorrência pro grupo correndo de Honda no campeonato. Só que eles não tinham, né? Eles corriam no Supermoto, no Motardi, né? Com o Pascoalim. Com o Pascoalim na época de Husky. É. Eles tinham o Oncinha. Acho que era a Cross Country que ele participava. Não lembro agora. Mas era de Husky também. Tinha o Felipe Zanol. Putz, eu não lembro agora a modalidade que ele corria. Mas era com a Husky também. Era tudo Supermoto ou Off-Road. Não tinha nada em motovelocidade. Mas eles entenderam que eu estava fazendo concorrência e me mandaram embora. Sim. Aí, beleza. E o cabelo foi convidado pra ir pra Itália. Trabalhar numa equipe do Mundial de Superbike italiana. Eles não ficam na Itália, né? Eles ficam viajando, né? Porque cada fim de semana ou a cada 15 dias tem uma etapa num país diferente, né? E a sede era italiana. Mas eles ficavam aí na estrada. Sim. Atrás da equipe. E ele foi, porque era o prazer da vida dele trabalhar com motovelocidade. E numa dessas idas que eu fui pra Ducati, eu acho que foi na de 2008. Acho que foi a última vez que eu fui pra Ducati lá em Bolonha. Eu mandei um e-mail pro cabelo. E era no mês de agosto. E mês de agosto não tem corrida, né? Eles têm o recesso, eles param, né? Eu falei, pô, cabelo, eu tô aqui na Itália. Você tá de folga, não tá? Você tá aqui na Itália também? Ele falou, tô, tô aqui na Itália. Aí ele e o Tomate pegaram a moto, eles tinham uma hornet lá na Itália. E foram me visitar lá em Bolonha. Caralho, que loucura, velho. Tenho foto com eles lá no centro de Bolonha. Que loucura do caraco, é. Aí o cabelo, na hora de se despedir, né? Era noite já, era quase meia-noite. Ele falou assim, o dia que eu voltar pro Brasil, nós vamos fazer uma oficina junto. Tá bom, mas sabe quando você escuta aí? Uhum. Tá? Ele trabalhando lá, eu aqui. Um dia pode ser, né? Mas aí, me mandaram embora do grupo ISO. Ele tinha se desentendido lá com o chefe de equipe na equipe italiana. Ele voltou. Quando ele voltou, logo em seguida eu fui mandado embora. Aí ele falou, e aí, vamos? Eu falei, vamos, né? Demorou. Deu tudo certo, né? Pra honrar. Um sai do Mundial, o outro sai do grupo ISO. Ficou os dois ali. Nessa época, tava abrindo a Fast Bikes aqui, né? Já tava aberta. Porque daí eu conheço vocês já. Já tava aberta. Porque eu comecei a frequentar aqui em 2009. Não, eu fui a primeira vez. 2009, a gente veio pra cá. 2008, a gente abriu no fim de 2008, na Zona Leste. Porque eu tinha bandite. Eu vim em 2009 pra cá, não tinha nem rampa aqui ainda. Não, tinha escada. É? É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, foi depois do meio de 2009, acho. É, foi no mês de aniversário do cabelo. Cabelo, acho que faz aniversário em setembro. Então, foi em setembro que a gente abriu aqui de 2009. Eu peguei a bandite em agosto, por causa que era o bagulho com seguro. Com o murco na moça e... Caraca, velho! E aí, você vê, né? Um papo besta lá na Itália. Né? Assim... Pô, meu. Tchau, tchau. Pô, foi legal te encontrar aqui. Pô, fazia tempo que eu não via brasileiro nenhum. Tava com saudade de falar um pouco de português. Né? Então, a gente se encontrou lá e ele falou, a gente vai ter oficina junto quando a gente voltar. E aconteceu. Pô, ficou. Então, foram o quê? Quantos anos de oficina? Foi mais de uma década, né? É, a gente começou lá na Zona Leste em 2008. E ele saiu daqui da Target em dezembro de 2020. Então, 12 anos de oficina, meu. É, então, em 2009 eu conheci o Padrelli e o cabelo. E por incrível que pareça, o cabelo que parecia que você era o cabelo, porque tem cabelo comprido. E o cabelo, eu achava que era o Ricardo porque era cabelo curto. Né? É, porque ele também tinha o cabelo grande. É, assim, assim, nas rodas da Itália ele tá cabeludão pra caraco e tal. Ah, então. Não, foi justamente quando ele tava lá na Itália e um dos mecânicos, foi o dia que eu inaugurei aqui. O cabelo tava na Itália. Ele tinha voltado pra lá pra buscar as coisas dele. Pode crer. Ele já tinha se desentendido, já tinha se desligado da... Da equipe. Da equipe. Só que ele tinha deixado muitas coisas lá. Então, ele voltou pra buscar essas coisas. Tinha um funcionário nosso, o tal. O tal. O humildinho. Pode crer. Né? Ele trabalhava lá na Zona Leste e eu falei pra ele. À noite, né? Eu tava aqui, sozinho, e ele lá. Eu falei, amanhã nós não vamos mais abrir aí. Amanhã você vem pra cá. Pra Clodomiro que nós vamos ficar já aqui direto. E o cabelo na Itália. Eu lembro. No começo aqui ainda a rampa era mais ou menos. Pegava os cabelos do carro, não pegava. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro, eu lembro. Caraca, meu. Só que naquela noite, o tal sofreu um acidente gravíssimo, né? E foi pra UTI. E aí, os médicos, né? Falaram, olha, é muito grave. A gente vai fazer o possível. Mas não sabe se vai ter êxito, né? E ele já entrou pra cirurgia. Tudo. E aí nós comunicamos. O cabelo que estava com o Tomate, que é irmão do tal. Lá na Itália. E quando nós comunicamos, eles ficaram em choque, né? Irmão do Tomate, amigo de infância do cabelo. Eles entraram em choque. E o cabelo, naquele dia lá na Itália, falou. Eu vou fazer uma promessa. Se o tal ficar bom, eu corto o cabelo. E aí ele voltou. O tal passou por várias cirurgias. Tá aí até hoje, lá com a oficina dele. Ficou bom, por isso que ele cortou o cabelo. Enchendo o saco de todo mundo. Mas assim, cortou o cabelo. Agora entendi. E aí ele cortou o cabelo pra cumprir a promessa que ele havia feito lá na Itália, junto com o Tomate, que é irmão do tal. Puta, que louco, velho. Por isso que ele ficou sem cabelo. Entendi. A promessa com o cabelo é bem interessante. Também fiz uma dessas. Cortei careca, dovo careca. O meu cabelo é bom. Quer fazer uma promessinha, padre? O seu cabelo? Vou cortar isso aqui, viu? É. Chegamos até a tarde. Chegou. Estou aqui até hoje. Ficou. Aí, em 2009, eu entro com a bandite aqui, que enchendo o saco pra caraca. Uma rampa só duas aqui no máximo. O que tinha? Duas. Tinha dois vidros só e um balcão. Não tinha nenhum vidro. Era só o balcão. Era só o balcão. É. Não tinha o vidro. E aqui estou, filhos. Desde 2009 até hoje. São 13 anos aí. Vindo pra cá. Que loucura, hein, padre? É. Puta merda, meu. E obrigado. Olha aí, filhos. Pô, acho que... O padre se apresentou. Foi difícil. Foi bom. Agora chega, né? Não, tá bom. Entendi. Não, e ó, isso que a gente comprimiu. Porque tem muita coisa aí no meio. É, porque cada lugar que você passa, você deixa um pedaço da sua vida, né? Da sua história. Sim, sim, sim. E aí, se for falar, fica aqui um mês. Entendi. Tudo que aconteceu com a gente, né? Nos campeonatos. Tem. Tem um negócio com o Marcelo Brasil. Tem. Tem tanta coisa. E aí, depois teve já com a Target, com o Baratinha, com o Marcelo Brasil. Você baixando o Zerbo. É, o Itália, o Zerbo. Pô, teve tanta coisa. Min. Min. Teve muita coisa, teve muita coisa. Pô, muito bom. É, cada lugar que você passa, né? Acontece muita coisa, né? E aí não dá pra entrar em detalhe que... Não, com certeza. Mas deu pra ter uma ideia, Padre. Acho que a galera vai ficar bem feliz de verdade. Pô, Padre. Que bom. Você gostou? Tá tranquilo? Eu não gosto muito de falar, não. É? De mim. Mas tá bom, já paguei a dívida. Tá bom, tá pago, tá pago. Maravilha. Pô, Padre, obrigado. Bom, filho. Obrigado. É isso. O Padre se apresentou, então. Target Race, certo? Traz sua moto pra cá. O telefone tá aqui embaixo. Aqui, ó, também. Conhece alguma piscina por aqui, Padre, pra indicar alguma coisa? Não conheço. Nada, né? Tá bom, então. Quer deixar tchau pra alguém, alguma coisa, Padre? Hoje eu não quero deixar pra ninguém. Me deixaram nervoso hoje. Hoje você tá... Não quero. Hoje eu tá... Fala o nome do... Fala sobre o nome do Carlos. Tranquilo. Beleza. Filho, Zé Nozes. Um abraço aí. Obrigado, Padre Leão. Valeu, meu.